Olá companheiros, Cruzeiro vence o Bahia. Homenagens ao campeão fluminense. Abraços do dia. Veja agora na TV Cruzeiro. Clínica Despa, traz nova tecnologia de depilação a laser com maior rapidez, conforto, segurança e melhores resultados. Agende uma avaliação gratuita. Ligue 3814-4747. Despa, medicina, estética e laser. TV do Cruzeiro. Hoje eu estou muito feliz. A gente cruzeirense, a gente que é torcedor do melhor e maior time de Minas, está sempre feliz. O nosso adversário nem ganhar para a vice ele conseguiu. Está fraco, está fraco. Nós pelo menos somos vice e eles nem vice são. Cruzeiro 3, Bahia 1. Vamos aos gols e os lances desta partida. Cruzeiro 2012. Cruzeiro 2012. Cruzeiro 2012. Vamos agora a uma homenagem especial ao grande campeão brasileiro 2012, o Fluminense. Tornar campeão da Tata de Prata, campeão do Brasil, Fluminense, o time mais regular do Brasil em 1960, Miquel. Tornar campeão da Tata de Prata, campeão do Brasil em 1984, festa na arquibancada, festa no gramado, festa na cidade. A CIDADE NO BRASIL Agora, quanto ao Atlético, que queria ser campeão, ele vai ter que esperar mais 10 anos. Eu tenho certeza que ao completar 50 anos de jejum, o time do Atlético vai ser campeão brasileiro. O abraço hoje vai para o Rafael Benfica, que é aposentado do Banco do Brasil, um cruzeirense em nota 10, que está sempre nos assistindo. Parabéns para você, Rafael. E vai também para o Loló, que fez mais um aniversário dia 11 do 11. Parabéns, Loló, pelo seu aniversário. E eu, Léo da Grambel, sempre digo, vem comigo, vem comigo e vamos caminhar juntos. TV do Cruzeiro E eu, Léo da Grambel, sempre digo, vem comigo e vamos caminhar juntos.